Em 2020, a HBO Max exibiu o encontro do elenco original de Um Maluco no Pedaço e essa reunião celebrou o aniversário de 30 anos desde o lançamento da série que foi exibida pela NBC entre 1990 e 1996, com um total de 148 episódios. Olá, eu sou o HBT Allen e nesse vídeo você vai saber com quantos anos os atores tinham na época das gravações, em 1990 e como estão nos dias de hoje. O Will Smith, na época das gravações ele tinha 22 anos, hoje está com a idade de 52 anos e um dos trabalhos mais recentes do ator foi Bad Boys Para Sempre e como produtor executivo da série Cobra Kai da Netflix. James Avery, o Philip Banks ou Tio Phil, na época das gravações ele tinha 45 anos, hoje ele teria 76, mas infelizmente nos deixou aos 68 anos em 2013 e um dos últimos trabalhos do ator foi em Grey's Anatomy, em 2012. Janet Hilbert Whitten, a Vivian Banks Em 1990, ela tinha 34 anos, hoje ela está com a idade de 65 anos. A Janet Hilbert ficou na série até 1993. Daphne Reed, ela foi a segunda Vivian Banks. Ela assumiu o papel da Vivian Banks em 1993 para 1994, quando ela tinha 45 anos. Hoje ela está com a idade de 72 anos e um dos trabalhos mais recentes da atriz foi Harriet, em 2019. Carrie Parsons, a Hilary Banks, na época ela tinha 24 anos, hoje com a idade de 54. E uma das produções mais recentes da atriz foi a Sweet Thing. Tatiana Alley, a Ashley Banks, na época das gravações ela tinha 11 anos e hoje está com 42 anos de idade. E um dos trabalhos mais recentes da atriz foi Christmas Everlasting, em 2018. Joseph Marcel, o Joffrey. Na época das gravações ele tinha 42 anos, hoje está com 72. E um dos trabalhos mais recentes do ator foi no filme O Menino que Descobriu o Vento. Ele interpretou, aos 70 anos, o Jeff Wamby, o pai de Gilbert, o melhor amigo do protagonista do filme. Ross Begley, o Nick Banks. Na época das gravações ele tinha apenas 6 a 8 anos. Hoje está com 32 anos e um dos trabalhos mais recentes do ator foi em Gnome Alone, em 2015. Uma curiosidade e uma lembrança é que o Ross Begley participou dos Batutinhas. Tenho dois pickles agora, hey, hey. E do day, bim, bim, bambam, bambim. Um montão de pickles hoje eu tenho pra comer. Verne Watson Johnson, a Viola Smith. Na época das gravações ela tinha 36 anos, hoje está com 67. E um dos trabalhos mais recentes foi na série de comédia Bob Hurt's Abshola, em 2019. Tyra Banks, que viveu a Jack Emmys. Na época das gravações ela tinha 18 anos. Hoje está com 47. E um dos trabalhos mais recentes da atriz foi A Boneca que Virou Gente 2, em 2018. E uma curiosidade é que a Tyra Banks, ela se tornou conhecida ao vencer o concurso de Miss Estados Unidos, em 1995. E desde 2017 ela apresenta o America's Go Talent. Nia Long, a Lisa Wilkes. Na época das gravações ela tinha apenas 20 anos de idade. Hoje está com 50 anos. Jennifer Lewis, a tia Ellen Smith. Na época das gravações tinha 33 anos. Hoje está com 64. Charlene Woodard, a Janice Smith. Na época das gravações ela tinha 37 anos. Hoje, em 2021, ela está com 67. Virginia Cappers, a Hatch Banks. Na época das gravações ela tinha 65 anos. Infelizmente, veio a nos deixar aos 78 anos, em 2004. DJ Jazzy Jeff, o Jazz. Na época das gravações ele tinha 25 anos. Hoje está com 56 anos. O Jazzy Jeff sempre foi um grande amigo do Will. E um dos trabalhos mais recentes do ator foi no documentário As I Am. Antes de relembrar o último ator desta lista, não esquece de deixar o seu like e coloque nos comentários qual que é o seu personagem e ator favorito. Alfonso Ribeiro, o Carlton Banks. Na época das gravações ele tinha 19 anos. Hoje com a idade de 49 anos. Alfonso é um ator, dançarino, cantor, apresentador de game show, uma grande personalidade da televisão e comediante norte-americano. Agora que você recebeu a sua dose diária de conhecimento de uma das séries mais queridas do planeta, clique no vídeo e conheça os dubladores de Um Maluco no Pedaço. Hoje o salve vai para o canal Lenilton Silva e para todos os inscritos do Ceará. Obrigado pela audiência, até mais, até!